E aí, celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve E nesse gameplay pessoal, estou continuando a nossa série dos Crawlers, cara É isso mesmo, meus amigos, já se espalharam nesse mundão, cada um seguiu seu rumo Mas qualquer dia, vamos nos encontrar por aí Mas por enquanto, só estou aqui com minha fêmea, cada um se espalharam Minha fêmea está prestes a parir, cara Parei os filhotinhos e vamos procurar um local mais ideal Para ela, parei esses filhotinhos, cara Um local que seja mais seguro, aqui é muito perigoso, minha fêmea Vamos seguir o nosso rumo, procurar esse local, venha Venha, vamos procurar logo esse local, porque eu estou doido Para ter esses filhotinhos e no caminho, cara, vamos Agora não poderíamos botar por aqui mesmo, criar os filhotinhos por aqui Aqui eu estou vendo perigo algum Epa, 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 não venha não Não venha, não venha Correu Aqui seria um local muito perfeito, minha fêmea, para ter esses filhotinhos, cara Porque já tem água, já tem tudo o que precisamos Por aqui mesmo, nossa, fiquei empacado aqui Vamos nessa, vamos seguir nosso caminho Deixa tudo de lado aí, cara Ali Naquela praia ali também é muito bom Vou por aqui mesmo, vamos Deixa eu ver, vamos procurar Deixa eu ver Nossa, o local aqui tem Velociraptos Acabo logo com eles Acabo com eles Isso Epa, velociraptos Venha, venha Não quero nenhum perigo Ameaçando os meus filhotinhos aqui Não, cara Aqui, minha fêmea, esse local recanteado aqui É muito bom Para você parir esses filhotinhos Nossa Que filhotinhos lindos que você pariu, minha fêmea Um parecido comigo E um parecido com você Nossa, que lindos, cara Que lindos Dois lindos Dois bonitão Nossa, agora sim Eu estava sem fêmea nenhuma Minha missão foi vir para cá para reproduzir Porque os crawlers no meu mundo estão acabando Estão em extinção Até que conseguimos agora pelo menos Ter mais dois crawlers no mundo E garanto também que meu amigo O crawler azul É um azulado Ele e a fêmea dele Vão ter os deles também Nada eu duvido Aí vai ser o que? Mais quatro crawlers no mundo Agora eu tenho que tomar bastante cuidado Meus bebezinhos ainda Eles são muito pequenos Se chegar algum predador Poder chegar e matar ele Por isso, minha fêmea Vamos protegê-los A qualquer custo Fique bem junto deles Vamos proteger eles A qualquer custo Daremos a nossa própria vida Porque quando eles estiverem adultos Ninguém vai poder ganhar deles Porque vamos ensinar tudo Que sabemos a eles Agora eu vou caçar, minha fêmea Fique aí Que eu vou trazer um alimento Para nós Amamenta eles aí Eles vão crescendo Mas Fica amamentando Que eu vou trazer alimento para nós Até eles também Vão comer um pedacinho de carne Vou ensinar eles A comer carne Desde pequenos Cara, eu vou trazer alimento para nós Minha fêmea Garanto que você Eu aposto a qualquer um Que você está faminta também Como eu Então fique aí Que eu vou em busca Desta carne Deixa eu ver Vou procurar alguma coisa Apetitosa Uma coisa deliciosa Para me caçar Cara, eu quero comer Uma coisa boa Eu já estou alegre Cara, meus filhotinhos Nasceram Nossa Muito bom Cara Nossa Aqui Não sei se aqui tem alguma coisa Para me caçar Eu vou andar por essa praia Aqui mesmo Aqui deve ter alguma coisa Cara Não é possível Que eu não vou achar Algum animal delicioso Aqui para me caçar Deixa eu ver Nossa Só tem Só tem paraçalos Herbívoros Cara Vou passar lá para o outro lado Lá deve ter Algumas carnes deliciosas Passar aqui De Lofossauro Nossa O que é isso? Um alfa de Lofossauro? Nossa Um alfa de Lofossauro? Um Lofossauro pequeno? Nossa Nunca vi um alfa de Lofossauro Cara, primeira vez Vou passar por aqui E vou ter que correr logo Para o meu ninho Cara Eu não posso deixar Meu filhote sozinho Lá com minha fêmea Porque eu posso chegar A predadores Além de Ou minha fêmea Ou minha fêmea luta Com os predadores Eu protejo Os nossos filhotinhos Então Nós dois Vamos ter que tomar conta Dos nossos filhotinhos Nossa Agora cadê? Nossa Tô vendo inverno ali Mas eu não preciso temer nada Essa cara Eu sou um Crowley Eu também Sou bastante temido Nossa Eu já estou vendo Que aqui não tem nada Eu vou voltar lá Para a praia Aqui só vou perder tempo Eu vou ficar mais longe ainda Eu vou me distanciar Mais ainda Da minha família Cara Eu não posso deixar Minha família De bobeira não Vou para lá Eu vou caçar Alguma coisa Nossa Será que aqui em cima Será que aqui em cima Eu vou achar Alguma coisa Não sei Eu estou olhando Para ver Nossa Estou vendo O rabo de unha Dinossauro ali Dinossauro é esse Dois tiranossauros Ah não Eu vou caçar Eu tenho que caçar Dinossauro Meus filhotinhos merecem E minha fêmea também Venha Venha Dinossauro Venha Nossa Venha Venha Sai 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 Nossa Não Nossa Caí Tiranossauro É muito boa Cara Para reforçar Nossos hormônios Toma 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 Nossa Derrubar essa rave logo aqui Isso Passa aí logo também Isso Agora Pera Pera Tiranossauro Toma 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 Nós estamos Me cercando Me cercando Vocês estão Me cercando Me cercando Toma 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 Temos que tomar cuidado Epa Não Onde o cara está muito esperto Espertão Hein Espertão você Toma Aqui Toma Aqui Mordida Toma 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 Aqui Toma 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 Calma Não precisa ficar com raivinha não Venha Venha Nossa É um casal Tiranossauro Cara Sai Nossa Estou um pouco frio Estou um pouco frio Nossa Estou muito cansado Cara Lutar contra dois De anossauros É muito desgastante agora até que se tirar mostrar estão fortes demais meu gosto em moça toma 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 nossa tem bastante cuidado aqui cara não posso não posso falar nem missão não tem que levar carne para minha família possa ver o pretão vem aqui ó nossa está ferido já vou pegar logo de lá isso é bom vou atacar logo os dois de vez que é bom com os dois venha logo e morra minha minha toma toma nossa não está cercando por trás está atacando pela frente não vem cá aqui ó toma e ó nossa nossa ainda bem que não tem mais tiradossauros por aqui porque senão ia ser muito difícil para lutar contra mais um ou dois tiradossauros do já está muito ruim imagine três toma 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 ah você vai me escapar não você porque você eles nós eles não ficam no canto só não ele não bate em frente só fica indo por trás querendo e fechar a pessoa nossa sou muito cansado nada vou acabar logo com esses tiradossauros para me levar essas carnes para minha família vem cá tiradossauros venha cá venha venha toma 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 ah estão feridões não é estão feridos estão feridos estão aqui ó toma 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 nossa vocês estão muito forte para eles tem morrido nossa está aqui são velhos em isso aqui é só um velho da vida que ele já sabe lutar e tudo tem bastante vida eles toma a mas você já eram não adianta ter vida contra um contra um crau de um dinossauro e não outro dinossauro tom a tio vocês vão ter o que merece toma 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 tem que levar a carninha petitosa de vocês para minha família e para mim também a 1 já era já era agora falta você não é e você agora e você agora isso nossa A briga foi tensa Para dominar Esses tiranossauros Agora Vou pegar a cacacinha dele E dar no pé, tenho que voltar para minha família Minha família deve estar louca Pode estar até acontecendo alguma coisa Lutando com algum animal E eu estou aqui Marcando bobeira, não vou ficar por aqui não Vou ficar mais perto da minha família Que eu ganho mais Nossa, dá uma nadadinha Aqui, isso Bebi logo um pouco d'água Bebi, agora sim Cara Cadê? Eu vou subir por aqui Que isso? Um pítero filhote Nossa O que tem isso na praia Estou vindo hoje Nossa Caí minha família Está lá Estou muito cansado Daqui estou vindo Daqui estou vindo Família A carne de tiranossauro Está servida Agora Podem comer A vontade Filhotos Nossa Como esses filhotinhos Estão me olhando Parece que nunca Meu pai Até minha filha Está me olhando Aqui Nossa Agora Vamos comer Que essa carne Muito deliciosa Família Então é isso mesmo Espero que tenham gostado Dessa gameplay Se gostou Querem ver Continuação Querem ver Minhas filhotes Crescerem E formar Muitos Crauros Por aí Por este mundão Então Até as próximas E foi Tchau 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 Tchau